Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Alberto Yano, cardiologista. A conversa de hoje é séria. Eu decidi gravar esse conteúdo completo porque eu cansei. Cansei de ver meus pacientes chegando no meu consultório, aterrorizados por conta de notícias falsas, vídeos de 30 segundos no WhatsApp e teorias da conspiração que dizem que os remédios do colesterol são o grande vilão da humanidade. O que está acontecendo hoje na internet é uma verdadeira guerra de desinformação. De um lado, temos a ciência, estudos com milhares de pessoas e a prática clínica do médico de verdade. De quem salva vidas aí todos os dias. Do outro, temos o sensacionalismo. E no meio dessa guerra, está você. Você que recebeu uma receita de simvastatina, atorvastatina, rosovastatina e agora está ali com o seu comprimido na mão sem saber se ele vai te salvar de um infarto ou se ele vai destruir o seu corpo. Eu sei que você tem medo. Medo da dor muscular, medo de perder a memória, medo de sobrecarregar o fígado. Eu te falo, esse medo é legítimo porque ninguém parou para te explicar o porquê de tomar o remédio. Mas para você ficar tranquilo, eu vou te contar que eu mesmo, eu tomo estatina. Eu uso pitavastatina de 2mg e faço uso contínuo há mais de 10 anos. Por isso, nesse vídeo, eu não vou apenas te dar dicas rápidas, eu vou te dar uma verdadeira aula. Nós vamos ali mergulhar na fisiologia das suas artérias. Eu vou te explicar como o fígado fabrica gordura, como o remédio age exatamente lá dentro e principalmente como nós médicos gerenciamos cada efeito colateral para que você tenha o benefício da proteção sem sentir absolutamente nada. Então se você busca um atalho ou uma pílula mágica natural, esse vídeo não é para você. Mas se você busca a verdade baseada em evidências e quer ter a segurança de que está fazendo o melhor para o teu coração, fica comigo até o último segundo. Já deixa o seu like, porque esse tipo de conteúdo dá muito trabalho para produzir, mas eu sei que ele salva vidas. Vamos direto ao ponto. Para a gente entender o remédio, primeiro você precisa entender o que é o colesterol. Muita gente acha que o colesterol é um veneno e que a gente come ali na gordura da carne ou no ovo, por exemplo. Isso é um erro clássico. O colesterol é uma substância essencial para a vida. Ele faz parte da membrana de cada célula do seu corpo. Ela é a base para a produção de hormônios, como a testosterona, o estrogênio, o cortisol. Então sem colesterol, você morre. Doutor, então por que o médico quer abaixar o colesterol? Imagina que o teu fígado é uma grande fábrica química. Cerca de 70% a 80% do colesterol que circula no teu sangue, ele não veio da sua dieta. Foi teu próprio fígado que fabricou. Ele faz isso através de uma linha de produção complexa. Aí existe uma enzima específica nessa linha de produção, chamada HMG-CoA-Redutase. Então guarda esse nome, porque ela é a chave mestra da fábrica. As estatinas, como a simvastatina, entram nessa fábrica e desligam essa chave. Qual que é o resultado? O teu fígado para de produzir colesterol em excesso e começa a puxar o colesterol que já está na circulação do sangue, limpando então a tua corrente sanguínea. Mas pra que limpar o sangue? Aqui entra a analogia que eu sempre falo com os meus pacientes. As artérias são como canos. O LDL, que é o colesterol que a gente chama de colesterol ruim, é como se fosse uma carga de lixo circulante no sangue. Você tem lixo demais? Ele começa a se depositar então na parede dos canos. Com o tempo, esse lixo vai se acumulando, formando aquela placa dura, inflamada, que a gente chama de aterosclerose. E o grande problema não é o cano entupindo ali devagarzinho. O problema é que essa placa é instável e ela pode se romper a qualquer momento. E quando ela se rompe, o seu corpo entende então que aquilo é um ferimento, envia plaquetas e forma um coágulo. Aí esse coágulo fecha o cano ali, às vezes em segundos. E se for no coração, é infarto. Se for no cérebro, é o ABC. Então o remédio não serve só para o exame ficar com o número mais baixo. Ele serve para estabilizar essa placa, para deixar a parede do cano forte e impedir que esse cano ali estoure. Então ele funciona como um anti-inflamatório para as suas artérias. Vamos entrar agora no primeiro grande medo. Doutor, a estatina vai destruir o meu fígado? Esse é um dos mitos mais difíceis de derrubar. Por que as pessoas acreditam nisso? Por que, como eu disse, o remédio age dentro da fábrica que é o fígado. Em alguns pacientes, quando começamos o tratamento, as enzimas hepáticas, que é o TGO e TGP, elas podem subir um pouco. Hoje nós sabemos que uma elevação de até 3 vezes o valor normal do TGO e TGP não significa ali lesão no fígado. É apenas um sinal de que o fígado está se adaptando à nova rotina ali de produzir menos colesterol. A questão da hepatite tóxica causada por estatina é extremamente rara. Para vocês terem uma ideia, o risco de você ter uma lesão ali no fígado tomando um anti-inflamatório comum ali, para dor nas costas, por exemplo, é muito, muito maior do que tomando a tua rosovastatina ali todos os dias. Então, se o médico está te pedindo exames, acompanhando, você está seguro. A gente sempre avalia TGO e TGP no paciente que está em uso de estatina. Agora vamos falar do efeito colateral que realmente incomoda e a queixa mais comum no meu consultório e nas redes sociais. A miogia ou a famosa dor muscular. Muitos pacientes me relatam. Doutor, comecei a tomar simbastatina e parece que eu fui atropelado por um caminhão. Minhas pernas doem. Sinto um peso. Sinto um cansaço nas pernas ali que não tinha antes. Isso é real? Sim, pessoal. Isso ocorre em cerca de 5 a 10% dos casos. Mas por que que isso acontece? Quando a estatina vai lá e bloqueia a enzima, né? HMG com arredutase. Ela acaba interferindo em uma via metabólica chamada de via do mevalonato. Aí o corpo pode começar a diminuir a produção de coenzima Q10. A coenzima Q10 funciona ali como uma faísca que liga o motor das suas células musculares lá dentro da mitocôndria, que é a nossa usina de energia. Na teoria, se você tem menos coenzima Q10, o músculo poderia ficar mais fadigado. Vamos para o que dizem as diretrizes. Embora essa explicação da coenzima Q10 seja muito difundida na internet, a gente sabe que a suplementação de coenzima Q10 não é recomendada em nenhuma diretriz oficial de cardiologia, pelo menos até o momento. Nem na brasileira, nem na americana. Por que, doutor? Porque os grandes estudos clínicos não conseguiram provar que da cápsula de coenzima Q10 resolve a dor muscular de forma superior a um placebo. Ou seja, não houve benefício nenhum em suplementar ali Q10. Então o que as diretrizes recomendam quando o paciente tem dor? Primeiro ponto, a vitamina D. Então existem muitos estudos mostrando que pacientes com deficiência de vitamina D têm uma maior chance de sentir dor muscular quando você inicia a estatina. Quem tem vitamina D baixa pode sentir mais dor muscular pelo remédio. Então a gente sempre precisa checar se a tua vitamina D está normal. Então em muitos casos, só de corrigir a vitamina D, a dor muscular melhora. Nem sempre ocorre, mas vejo na prática que quem tem a vitamina D dentro do normal tem menos dor muscular. Segundo ponto, a gente pode também trocar o remédio. Porque nem toda a estatina é igual. Então as diretrizes recomendam a troca em caso de sintoma. Porque a gente tem as estatinas lipossolúveis, como a simvastatina, a torvastatina. Então elas se dissolvem mais em gordura e por isso tem mais facilidade ali para atravessar a membrana das células e entrar para dentro do músculo. Então aumenta a chance de dor muscular. Por outro lado, a gente tem as estatinas hidrossolúveis, como a rosovastatina, a pravastatina. Elas se dissolvem em água e são então muito mais seletivas para o fígado, tendo uma menor penetração ali no músculo. Então muitas vezes só de trocar uma simvastatina por uma rosovastatina, a dor do paciente já melhora. E é aqui que entra uma molécula muito especial, a estatina que eu uso atualmente. Ela é para todo mundo? Claro que não, né pessoal? A rosovastatina, por exemplo, baixa mais o colesterol do que a pitavastatina. Então cada caso é um caso. A pitavastatina tem uma característica única. Embora ela seja lipossolúvel, ela usa um caminho diferente dentro do fígado. Então ela é estatina que causa menos dor muscular e também é que tem ali o menor risco de interferir no açúcar do sangue, na tua glicemia. Então se você é aquele paciente que já tentou usar várias estatinas, sempre sente dor muscular, vem aí com o teu médico, se é possível tentar a pitavastatina. Mas pessoal, nada de automedicação, nada de trocar remédio, sem antes falar com o teu cardiologista, tá bom? Esse é um ponto que eu quero tratar com muita seriedade. Muita gente diz, Doutor, o cérebro é feito de gordura e colesterol. Se eu tomar remédio para baixar o colesterol, eu vou ficar demente. Não vou? Pessoal, vamos raciocinar aqui. O colesterol que o teu cérebro usa para funcionar, não é o mesmo colesterol que circula no seu sangue. O cérebro tem uma proteção chamada barreira hematoencefálica. Ele produz o teu próprio colesterol lá dentro, de forma independente. A simvastatina ou rosvastatina, que você toma aí, limpa o colesterol das suas artérias, não o colesterol dos seus neurônios. Na verdade, o que a ciência nos mostra hoje é o oposto do que dizem os boatos. Causa perda de memória e demência, na grande maioria dos idosos, é chamada demência vascular. São microinfartos ali de pequenos vazinhos, que vão entupindo ali o cérebro por conta do colesterol alto e da pressão elevada. Quando você toma o remédio e mantém as suas carótidas limpas, por exemplo, você está garantindo que o sangue chegue ali com oxigênio lá no cérebro. Então você está prevenindo um AVC. Existem até relatos de pessoas que sentem ali uma névoa cerebral, mas que é passageira ali com o remédio. Nesses casos, a gente pode até trocar a estatina, ou ajustando a dose ali o paciente já melhora. Mas afirmar que a estatina causa Alzheimer é uma irresponsabilidade ali sem tamanho. O remédio é um protetor do seu cérebro, porque protege a circulação sanguínea. E sem sangue, o cérebro morre. É simples assim. E um dos temas que mais gera dúvida no consultório é a relação entre as estatinas e o diabetes. Muitos pacientes chegam com essa dúvida. Doutor, eu li que o remédio pode dar diabetes, então eu vou trocar um problema pelo outro. Vamos lá. Os grandes estudos clínicos, como o Júpiter, por exemplo, mostraram que o uso de estatinas, principalmente em doses mais altas, pode elevar levemente os níveis de glicemia. Em alguns casos, antecipar o diagnóstico de diabetes. É verdade? A ciência nos mostra que a estatina não cria o diabetes ali numa pessoa saudável. Ele geralmente atua como um gatilho em quem já possui a chamada síndrome metabólica. Então são pacientes que já estão ali com a glicose no limite, que já tem gordura no fígado, que já estão acima do peso e que já apresentam uma resistência à insulina. Para essas pessoas, o remédio realmente pode antecipar um diagnóstico que provavelmente já aconteceria ali, ali há alguns meses ou poucos anos. Agora, eu quero que você faça um raciocínio aqui comigo. O diabetes é um dos maiores multiplicadores de risco cardiovascular. O paciente diabético tem uma chance muito maior de infartar ou de ter um AVC. E a gente sabe que o açúcar alto agride a camada interna das artérias com o endotélio. Então, quando a gente coloca na balança, os números são claros. Para cada um caso de diabetes que a estatina pode antecipar, o remédio evita entre 5 a 10 eventos cardiovasculares graves, como infarto e morte. Ou seja, o benefício de proteger o teu coração e teu cérebro com a estatina é bem maior do que esse discreto risco de aumento da glicose. E lembrando mais uma vez que nesses casos a pitavastatina vai muito bem, porque ele tem um efeito neutro na glicose ou pode até melhorar a glicemia ali em alguns pacientes. E para a gente encerrar esse vídeo, eu quero falar sobre o teu estilo de vida. Porque eu sou um médico que bate na tecla da prevenção. Eu não quero que você seja dependente ali de farmácia. Eu quero que você coma comida de verdade, que você faça musculação, que você gerencie o teu estresse e que você durma bem. Se você é jovem, tem o colesterol levemente alterado, não tem placa de gordura nas carótidas, por exemplo, eu vou ser o primeiro a dizer, não precisa tomar remédio agora. Vou mudar a dieta, fazer exercício. E daqui 3 meses a gente repete o exato. Agora, existem pessoas que têm uma condição, por exemplo, chamada de hipercolesterolemia familiar. Então o fígado delas é programado para produzir colesterol em excesso. E não importa a quantidade de alface ali que elas comam. Para essas pessoas, o LDL costuma ser acima de 190. Essa pessoa muito provavelmente vai ter que tomar estatina. Então não cai na armadilha de achar que suco de berinjela, ou chá de folha de oliveira, ou o próprio alho, eles vão limpar suas artérias. Eles podem até ser ótimos complementos alimentares, mas eles não têm o poder de estabilizar uma placa de aterosclerose que é prestes a romper. A ciência levou décadas para desenvolver essas moléculas. Milhões de vidas foram salvas desde que as estatinas foram inventadas. Então jogue fora essa proteção por causa do vídeo de um guru que nunca pisou ali numa UTI cardiológica. Se você sente efeitos colaterais, conversa com teu médico. Não aceite a dor, mas também não aceite o risco de morrer por falta de tratamento. A cardiologia moderna é personalizada. A gente tem ferramentas aí para te deixar protegido e sempre com qualidade de vida. Compartilha esse conteúdo. Manda para aquele amigo seu que parou o remédio, para tua tia ali que está com medo. Vamos fazer com que a informação verdadeira vença o medo. E comenta aqui embaixo. Você já sentiu algum desses efeitos? Qual remédio você toma? Deixa aqui que eu vou ler. E vou tentar responder o máximo de dúvidas que eu consigo. Um grande abraço, muita saúde para você, muita paz e nos vemos no próximo vídeo. Até lá.